Fala players! Trazendo hoje novamente Over D. Já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias. E vamos jogar, esse aqui é um jogo de aviões caça, um jogo para celular. Vou começar jogando aqui um contra um. Vamos lá então, procurando o adversário. Infernos, ele está de Blitzwing. Vamos lá. Vou começar aqui acelerando. Só o míssil que vai. Nossa, quase entrei dentro do cara ali. Eu acho que eu tomei mais dano do que ele. Esse cara é bom. Olha, mal nasci já está vindo o míssil. Esse cara é bonzinho. Não pegou em mim ainda. Não pegou em mim ainda. Tem que derrubar de uma vez, pelo amor. É, sem poder. Até então desviamos. Acabou a energia, a gente não conseguiu fazer nada aqui. E agora. Só tomamos. Eu não consigo achar o cara, velho, mais uma explosão para o nosso lado. Tá difícil de achar o cara, esse que tá sendo o problema aqui. Essa aqui já era para a gente, posso tentar derrubar ele uma vez, mas vai ficar nisso. Beleza, levei uma vez ele também, só que ele já quase me levou a terceira. Derrota. Bom, agora a gente vai numa dois contra dois. Essa aqui eu levei um sapeco. Colocar aqui para abrir esse baú de três horas. Receber aqui algumas recompensas. Blueprints. Dá para receber mais um caixote aqui. Shipfox, Houndfire, Thunderbolt. Beleza, aqui... Ainda tem isso aqui para receber. Falta receber alguma... Não, agora acabou. Tá, vamos lá, vamos no dois contra dois. Vamos achar os adversários. E um aliado também, né? Bora lá. Derrotar o adversário. Vou tentar. Opa, acho que eu derrubei um já, hein? Tomou. Derrubei um cada vez. Cada vez um. Quase. Beleza. Booty Horsepower. Booty Horsepower. Vamos atrás do outro. Vamos atrás do outro. do outro. Booty Horsepower. Booty Horsepower. Quando ele não entra na mira, não ainda. Booty Horsepower. Acabou. O aliado derrubou o outro. acho que eu vou jogar mais um contra um aqui, vamos lá Sky Monster Vikings o cara tá de super sabre na outra um contra um levei a pior não acertei nada no cara nossa que loucura foi isso o cara consegue sumir caiu uma o que foi isso? vou tentar achar esse cara aí caramba tá difícil lidar com esse cara aí olha isso ok, tinha que derrubar ele mais uma vez, mas não sei se vai dar tempo não mas pra ganhar já basta acabou então é isso players, esse foi o Overdive, um jogo de aviões caça para celular então é isso, valeu, falou e até mais é isso é isso